salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca assiste estamos aqui na cidade do brazuca cidade do paulinho tá ligado rapaziada estamos aqui e hoje eu só estava pegando um tratamento aqui no hospital agora esse cara aqui ó esse cara de short azul estava mexendo comigo mais cedo aí rapaziada está mexendo comigo mais cedo e botou o capuz nele olha lá tá cara chuvinha 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 tirou meu aqui em cima primeiro que eu já tava na vez olá rapazes você sair bom aí eu quero dar carona até o lugar que você comprar um automóvel tem como meu parceiro bom de vaca só tem gente ignorante aqui é tem como dar uma coroninha meu parceiro até ali para me comprar uma um carrinho de 50 mil ignorante essa moto que eu me arraio a blusa aqui vamos lá vai lá vamos embora mas vai ter um vai ter um aqui com mãe tem um calma aí calma aí calma aí você que botou o capuz no cara lá né ele tava fazendo gracinha comigo ele tava mexendo comigo sabe cadê ele deixa eu ver ele cadê ele eu acho que estou ele que tu acha não ele tá lá ó e não pega o bem acho que não pega por causa que é safe né cara eu quero comprar um automóvel que eu tô mostro quer comprar eu não sei marca para nós daí lá na loja lá agora cara moto boa rapaz essa que eu já me matei com ela para algumas vezes que é isso cara como você se mata assim sabe que isso aí não não é certo ficar se matando não né parar com essas coisas cara oi chamou tu não sabe é e depois fala que é boa ainda calma aí bora ver se eu acho automóvel de qualidade aqui tô todo assado gorda é foda né assa mesmo que legal dá de ver o preview dos carros eu acho que eu comprei cara bora não tem uma garagem aqui tem não tá em cima da da barramas não do barramas e da porta foi e comprei mesmo meu dinheiro abaixou compra qual fusca é bom marca aí um garagem que a casa do barramas aqui o colorido é perto que é o colorido bora cara andar de carro novo e os carros fala que é o colorido é o queijo das pistas a é ele a fala e fica holanda bélgica chuchu beleza eu era um ano será embora guarda moto vamos andar de carrinho novo guarda moto cara qualidade guardada aí tem que te ver que é andar de carro velho rapaziada se liga do carrinho novo do pai vambora cara cara meia para quebrar o vidro do meu carro cara embora e rapaz gorda tá com grana parece peça a ferrara tem que deixar vermelhona ou branca aqui que você acha com ferrara combina vermelho é rapaz vermelhão vamos botar vermelhão das rodas amarelas agora e o fundo dela o fundo ele já é do carro já é vermelho já vai combinar é vai combinar mesmo cara boa ideia o gol tem dinheiro sabe eu trabalho com muitas coisas na cidade agora eu tô sem agora cara sem dinheiro sem nada agora eu tô sem também gastei minha grana ué cara e o foda que eu nem como recuperar o dinheiro que eu gastei gastou à toa né cara para de gastar dinheiro à toa não presta grana não eu tinha um set acaba eu só tô com 800 mil agora que esse parece uma grana aí que é tu na meu carro para mim não com licença que a majestade que o senhor que o que o chefão tá chegando aqui de ferrari é isso cara é isso cara você acha que o gordo não tem dinheiro eu acho mesmo tá até com uma novinha do lado aí é né que eu sou gordo que eu não tenho dinheiro é cara aí sim aí eu sou a polícia tem como falar para ele sair dali rapidão pera aí já tá saindo ali ó calma aí então ela só tá deixando o vidro preto a gente já vai que é isso sabe que não pode usar esse vidro preto né eita claro que pode pode não cara sabe que é legal arrumar o carro aqui rapaziada que eu boto já tem que ser o que parece uma gracinha aqui ó tem que deixar um trânsito cara qual cara tem que ser um que não seja tão grande que a da da ferrari não é tão esse né é agora o esse fica vermelhão ele parece muito a ferrari velho a frente agora aquela ferrari é antiga a quatrocentos e tentei alguma coisa em alguma delas aí só que não sei o nome dela certo eu já fui eu já fui da life eu fui da turquia já fui de tudo que é canto tá eu já fui de desmanche eu fui de aqui pra cá né agora eu tô sem você é rodada é agora eu já tô agora eu não tenho mais uma faca agora a única faca que eu não fui foi do céu da belga e resto eu fui todo é tô arrumando os trens tô arrumando carro aqui gente é um motor assim meio que faca não pode fazer nada amonete não pode fazer quase nada aí é foda o que tem a fazer só ficar na praça lá aí lá passando alguma coisa uma treta ou pô só caralho que a gente tá ficando da hora o interior dele é da hora velho é vai os cara fica diminuindo os carros da concessionária que é feio ruim esse tá topzinho tá que tá show agora só ele ficar vermelhinho vai ficar legal pra cá atrás dele parece uma lamborghini antiga na frente tá ferrari a mistura de lamborghini com um ferrari já pode eu tá cedo cara pra falar oi já pode eu tá cedo pra falar cara pra reconhecer cara entendi posso reconhecer cara quem você é cara não ligo não vai ser um videozinho disso aqui é cara vai mesmo aí mas é boa cara vai aparecer no vídeo aí pode pôr o carro do cara rapaz velho acho que esse carro aqui é parecido com a ferrari até uma ferrari lá da loja vip você tá ligado né que ela é tipo um equipo da calma aí calma aí me atrapalhou aqui sua polícia saindo jato saindo não mas é isso aí me comprego aí tá tocando ô cara vai atrapalhar eu aí só porque eu sou gordo sabe que você é preconceito né eita caramba botou ordem aqui na benda os caras foi embora cara botar um vermelhão brabo agora só acho que o pneu que fala tão forte e essa faixa aí deixa ela acho que tem como tirar ela não deve ter como tirar ela aqui é pecopum dispara nossa não sei o que os caras acham graças a ser policial aqui né hum eu prefiro ficar mais de randola tem que virar policial eu também eu queria virar policial tá maluco chatão falar os qth dos qpcp dos qsl dos qtk do qth do qcu do qsl lá eu não sei lá ai acho que isso é a faixa não sai eu acho que esse espelhozinho ele não é tão bonito ficou top agora eu acho que tá faltando agora eu acho que ela dá uma coisa que eu não tô no carro ai cara tô terminado esse cara daqueles que quando digam o farol ele abre com nem olho e aí pior que é mesmo eu acho que é da hora pra cá esses carros assim eu acho que é um ai x7 ela é um ela é dois milhões e quentos mil capi agora ela tem esse negocinho do farol também ela é que quando tu a liga o farol ela levanta o trem lá que nem olho tá ligado só que ela é muito cara ela roda aqui vai até a hora aqui ó essa aqui a outra volta agora deixa eu papar essa aí ó agora essa pinda vermelha essa é não vermelha não tô pensando deixar preto é preto ela combina mais é porque tu colocava tudo full vermelho fica estranho isso bota um preto metal ó você ficou de bala não é essa caralho ó ficou top ficou top em agora falta só um vidrozinho full preto nossa aí cara vitalizei caralho ficou bravado vambora toma de ferrari trota ficou bem parecido mesmo velho se tu olhar por um outro lado é uma ferrari mesmo velho é uma ferrari cara não vai parar o baile agora vambora coloque cita aí cara eu tô escanta cara então para para 10 40 esse carro aí ó é desculpa aí se é um trabalho é para isso é um trabalho né viu esse carrinho da hora mesmo boa será que dá de atropelar alguém com ele e se vê na rua diz que diz que dá para atropelar cara aí diz que vê assim quando aí diz que pronto a visão não atropelou que é isso tem que pegar os motoqueiros filha no contramão aí tu joga obrigado aí tu joga contra eles nossa cara foi mal vi cinco pra mim rapaz isso aqui é carrão hein eu tô safado rapaz pega e atropela e diz que vê assim que é isso cara atropela mesmo é carneta pega e joga o carro para cima dos carros e aí olha irmão oi sofia meu deus você já viram uma ferrari em suas vidas é rapaz você sabe qual que é só porque eu sou essa é só porque eu sou gordo quer dizer que eu não tenho dinheiro então só pelo menos qual que é o modelo dessa ferrari isso aqui é uma ferrari de luxo qual que é o modelo você tá trabalhando meu carro aí é louca tu quebrou o vidro da ferrari vai pagar 700 mil olha só mãe abusada rapaz tá quebrando minha ferrari aqui você aprendeu a trocar os outros que é isso cara tu quebrou o vidro da minha ferrari você é maluco ela trocou ela você tá me troindo gordinho eu tô brava ó gordinho como fica gordinho assim cara primeiro eu comi bastante bateu muita punheta sai fora maluco não faz isso não faz isso não é eu ia só pecar ele eu vou arrumar esse vidro agora que merda tem porque eu pagou para lá no caminho eu vou pedir dinheiro para arrumar esse vídeo você vai ver ela quebrou nosso vela cara tem que sobrar a roupa não entendi que você falou que saudade de você pronto você tá cara tá bom mas localização aí chamada tá ruim tem uns conhecido ali cara bola agora esse cara quase só com o móvel já tem que vender um monza para pagar minha ferrari na verdade eu queria ter comprado outro carro eu comprei esse sem querer assim sem querer porque não era no meus planos meus planos era outro ele é cara caro esse aqui o que queria comprar eu não cheguei de ver ouvir esse comprei que é da hora velho é chuchu beleza viu os caras briga aqui na praça aqui cara quando é meia-noite tem que andar de blindado senão os caras da voz e mata e mata mesmo é que andar de blindado aqui quando é meia-noite cara tem cara que vem aqui pra praça para brigar aqui na praça cara pra depois ele faz a safe trocadinha esse é o que mais tem ele vem aqui pra dentro começa a forçar aí quando o cara decide vão lá pra pra cima do mais estranho sei lá graças caras deixa eu descer aqui cara trocar do pé de bater o meu já pode consumir só tá enchendo o barulho a turma é joga fora a roupa sua voz tá ruim hein eu sei é horrível essa merda sei toda a periferia rapaz porque que que foi com a voz a voz dela nunca foi boa a voz dela nunca foi boa a voz dela nunca foi boa parece que tá no banheiro aí olha a mulher já tá te humilhando é meu funcionário me humilhando só porque eu falei que ele perguntou a outra periferia não só tô falando a verdade o que vocês tão perguntando aí eu nada depois que os meus funcionários sumiram eu fiquei falida até periferia eu sei cara que isso fali falido você não fale não não é porque eu tinha um cacá na conta que eu tô rica ai eu tinha um cacá também eu comprei uma ferrari acabou meu dinheiro mas pelo menos tem uma ferrari é tem uma ferrari se não tem dinheiro pra arrumar agora agora pensa assim você pode estar pobre mas os outros vão te achar que você tá rico é vai isso ai mesmo isso ai que é importante né meu 468 se quiser mandar um presentinho aceito eu tô falando aqui então ó vai pra matar alguém viu tá você que manda 468 468 meu coração do caralho só me dê nomes foto foto muito obrigado muito obrigado quem ficar aí pra tu é é quem é que eu tenho que passar vou te mandar uma foto manda ai que eu não tem ele tá ai na cidade pesquisa ai PH deve estar vou ligar pra ele PH TH só TH 5 seguidores é pobre 5 seguidores deve ser ii eu já curti o foto dele olha só rapaz não é ele não não é o primeiro não que era deixa eu ver quem é ele postou uma foto comigo TH TH tem um monte e de onde que ele é se eu consegue trazer ele pra mim não ah sim ele fica mais fácil eu já recebia e pra matar fica mais fácil eu não consigo enquanto você conseguir a foto dele você me manda o nome eu sei que é o nome dele até a cara deixa eu ligar pra ele liga pra ele vem aqui vem aqui vem aqui pergunta se tem como ele te encontrar lá no vermelho vê o horário de assalto olha o horário de assalto ai é mesmo né lá é horário de assalto e deixa ele não ta aqui viu vou ter que te passar então outro nome deixa eu ver outro nome Eu acho que deveria matar uma tal de Beatriz Walk. Ah, essa aí sou eu doida. Olha lá, pode matar essa daqui. Ah, é tua. Perdido, cara. Nossa. Matar quem? Essa moça aqui? Não. Deixa ela vira por embaixo. Bora, pá. Bora dar um rolezinho ali. Não, obrigada. Deixa eu ver. Parece, parece. Rapaz, olha aí. É? Não é porque eu sou gordo que eu sou despreparado. Eu não corro, eu atiro. Ah, foi eu corro. Agora o problema é acertar a bala. Eu acho que o Pitbull tá aí, viu? Não, Pitbull. Então fica assim, eu fico te devendo uma. Peraí, ó. O nome dele é... Peraí, o Pitbull tá aqui. Vamos encontrar... Olha a polícia ali, ó. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Opa, Pitbull. Pitbull? Alô? Pitbull tá me ligando, cara? Tô atrás de tua. Ah, tá, Pitbull. E aí, Pitbull. Bora dar um rolezinho ali. Cola aí. Cola aí. Calma aí. Calma aí. Eu tava resolvendo o caô ali, cara. Tive que ficar rapidinho, hein? Valeu a merda. Qual que é desse cara aí, cara? Cês tão tá mandando pra mim. Não, que tá mandando pra tu. Ô, Pitbull. Oxe, cara desconfiado. Eu... Eu já fui... Eu já matei alguém na minha vida. Nunca. Matou não, né? Sua tribulada. Toda vez que tu falar... Ai, vai dar um rolezinho com não sei quem... Eu paro... Um rolezinho... Faleceu. Vai tomar você e ele. Mas eu quero que você apresente com ele, entendeu? Por quê? Olha... Porque ele é muito legal. Ele parece com você. Como assim, parece comigo? É, nós é igual, cara. Cê não tá vendo? Tá vendo? Eu também acho. Eu tô... Eu tô... Você tem preconceito. Se tem preconceito, cê fala. Preconceito com o quê, cara? Tá maluco? Já que tu quer dar a volta, então. Vamo lá, então. Peraí. Esse cara tá me mexendo, cara. Eu tô... Eu tô achando que ele tá muito abusado. Bora ver se minha Ferrari corre. Vem cá. Vamo lá, vamo lá. Cê já andou de Ferrari, já? Cê já andou de Ferrari, já? Cê vai fazer maldade comigo, né? Eu não faço maldade com ninguém. Eu sou... Eu sou gente boa. Negócios, cara. Negócios. É... Meu... Meu... Que que... Vou me falar que cê que é o cara do dinheiro. Entra aí. Vamo conversar. Cê tá com medo de mim, cara? Cê tem medo de gordo? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamo conversar, viado. É agora, viado. Não, rapidinho. Vem aí, rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom. Vai logo. O cara tem medo de gordo, cara. Eu tenho medo de gordo, cara? Eu tenho medo de gordo. Ô, candidato, eu sou desconfiadão. Eu não quero morrer novo, não. Só tem 22. Só eu. Vai logo. Fica tranquilo, cara. Negócios. Vem aqui. Parece que tá devendo. É mais amigo. Aí. bota cinto cara perigoso é o seguinte cara eu sou o cara de aqui sequência cara eu sou o cara de negócio se é que tu gosta de negócio eu gosto de dinheiro fácil se é aos caras que escali rouba aqueles caras e rouba esse cara tudo rouba tudo safado aí ó eu sou um cara de negócios ao carro vermelho vindo atrás ai meu deus do céu cara fica aqui esquece vocês que tá chegando nesse carro vermelho aqui na Ferrari eu tô tirando nele já tá chefe calma chefe calma chefe calma chefe calma chefe calma chefe a você conhece é puta que pariu que merda cara a amizade 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 parou parou desce então desce desci 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 perdi perdi matando o caralho tomando o cara querendo segurar uma porra de m19 mano vai tomar no cu ai cara me lasquei velho sabia velho sabia todas as vezes a mesma coisa toda vez toda vez os cara quer roubar eu só porque eu tô de ferrari tá de sacanagem tá de sacanagem rapaziada vou ficar no chão aqui provavelmente um tempinho aí polícia aí polícia é a polícia vai fazer nada não a polícia é a polícia veio morto e não vai fazer nada pessoal morri acompanha o próximo vídeo aí para ver se virou alguma coisa fechou porque provavelmente vou ficar no chão aqui vai vir ninguém faleci mesmo perdi tudo que eu tinha minha arma mas já era isso aí fechou tamo junto ó e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.